e nós estamos aqui ó pronto sentei, não aguentei não vamos sentar agora, Caça Laura aposentou da tarrafa ali sentar agora tem o pessoal que está ali eu estou sentindo agora o professor porque o rapaz é o seguinte, meu sobrinho não sabe direitinho e eu estou entendendo isso ele já aprendeu, viu como é fácil é só dar um sopinho um sopinho no baixo esquerdo e solto a boca antes da chumbada sair o dente vai embora vai cimbar o dente e vai cimbar o que? o nariz, né faz um balão com uma tarrafa assim ó assim, pra frente doido aí ó, usa a chumbada no dente tá bom, caprichado usa a chumbada no dente assim é no dente, não é nariz não faz um balão não é para voar não, é para voar no dente d'água mas se o cara estiver fumando não fumando nunca vi ninguém pescar fumando quem pesca esse carro joga tava pescando? na barra eles estão ficando fumadão olha, nem pode jogar tava pescando nem fumando e nem pode jogar também com um botão na camisa sabe o que? porque não fica um botão na camisa todo bota e carrega mas eu conheci um amigo meu que foi pescar a primeira vez sem saber que tava não tinha um dente não tinha um dente arrancado não quando foi de tardezinha ele começava dez horas do dia quatro horas não tinha mais um dente ele tava bangueira igual a minha irmã não pesca para chupar nem nem para comer a papa servia mesmo uma bestalhada tava bom que a porra quando joga a chupar no dente d'água ele ah, ah, foi cibar no dente servia a papa não sei o que? é isso ai galera tem que saber pescaria é bom agora tem que saber o que tá fazendo olha você meu abraço ai caçaloro caçaloro pescador valeu 1,10m de tamanho valeu meus amigos